Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa ali na empresa, que é a gente colhe o que planta e conquista o que planeja. Então, quanto mais direcionada, mais organizada a nossa vida financeira, independente se você ganha 3 mil e ganha 30 ou alguns milhões, você tem que ter a certeza que você está no caminho certo, porque lá na frente isso vai se refletir. E quando a gente fala de família, gente, quantas famílias não se acabam por falta dessa má gestão de não conseguir ter uma conversa com a esposa, com o esposo, com o filho. Então, precisou, vamos deixar a vida mais leve, essa tal da qualidade de vida tem como, dá para trabalhar a empresa girando.